Achei massa que tu fez? Salto em bum. Ah, eu achava muito massa aquilo. Era muito difícil, né? Você sabe que foi a coisa mais doida, assim, falando, tipo, né, a minha integridade física que eu já fiz, assim, na vida. Obrigado. Fora umas surubas, um negócio mais... Não, mas é coisa muito doida, porque eu fui sem pensar, e eu sou muito competitiva, eu tenho um negócio assim, eu vou e depois eu penso, sabe? Ah, eu vou, e eu vou, e eu vou pra ganhar, e aí, foda-se. Mas você se quebrou toda fazendo o salto em bum? Menino, eu tinha uma perna no meu hematoma, era assim, e eu achava que eu ia perder a perna. Ficou sem início do negócio. Eu achava, eu começava a pesquisar, você joga no Google, né, perna, amputação, gangrena, amputação, é isso que tá acontecendo. É isso, eu tô sentindo. É isso, e eu ficava, nossa, não tô mais sentindo a perna, porque eu bati a perna, tinha gente que batia a barriga, assim, você não vai fazer. É isso, assim, né? E a água, a partir de uma certa altura, que eu não sei exatamente, a água vira chão. Sim, o impacto... É como se você caísse no chão aqui, e pá, pá, batendo, batendo, a pele batendo ali, toda hora, toda hora, toda hora, as duas pernas, tinha hora, assim, pra gravar, eles falavam, Ih, coloca uma calça aí, coloca... Pra não mostrar, falavam assim, então, torturando... Caralho... Ou, tu abriu a cabeça, né, a meia edição, tudo aconteceu, né? O Mariano... É mesmo do Mariano? Do meu lado! Do meu lado! Ele, assim, Mar, vem cá, eu quero te mostrar o meu novo salto, eu... E a cabeça aberta. E eu virando. Ele sempre foi muito cabeça aberta. Aí eu falei, ah, pá... E ele fez, só que é muito rápido, vendo o olho nu, eu não vi. Porque ele resvalou, assim, né, na... no trampolim, putz... Mas muito, tipo, você não percebe. E aí ele, eu vi que ele ia demorando, assim, pra subir na água, sabe? Ai, a dozinha, batendo. Ele foi subindo, assim, na água, aí eu... E eu, ó, o outro foi melhor! E ele falou, o outro foi só... Repete, repete que ele não foi... Aí ele foi pra borda, assim, aí o sangue foi... Aí que eu vi, assim, eu... É sangue? Aí foi aquela coisa, né? E o Luciano? Loucura, loucura, loucura! Ih, por causa de descobrir que ele tinha... Ele tinha um cisto, ele tinha um negócio que ele ia ter que operar mesmo. Foi graças ao sangue! Caralho! Que abriu mesmo, abriu, viram... Caraca, ele tinha um negócio... Não era um tumor, não era um cistinho de sebácio. Um cisto que ia ter que, sei lá, tirar um dia. Caralho! Mas aí foi... Não teve mais edição, né? A Males que veio para o BF! Mas você sabe que isso é um pouco... Isso é um pouco o que acontece. É minha sina, assim, né? De acabar as coisas. Eu já tomei consciência disso e já sei que, tipo... Eu acho que eu já quebrei essa maldição. Não, mas eu tenho isso, assim. Mas é uma coisa que não é que eu... Como é que eu posso dizer? Eu atraio de certa forma... Não que fui eu, por minha causa, que ele... Até porque eu estava do lado, me empurrei. Não. Mas, assim, eu acabo nas coisas que eu faço artisticamente. Ou é, tipo assim, é o último. Vai acabar. Ah, você finaliza coisas. Sabe o que que é? É uma coisa que eu tenho, hoje, né? Me estudado mais. Autoconhecimento, essas coisas. E eu tenho... Eu tenho, assim, um lado sabotador, auto-sabotador muito grande. Tinha, tinha. Eu tinha. Que, assim, muito. E aí, deu não acreditar. Que eu nunca acreditei muito em mim. Assim. Nunca, tipo, achei que eu... Era boa o suficiente. As coisas aconteciam. Eu falava... Não é possível que eu estou nesse lugar. Não é possível. Tipo, assim, eu estou... Nesse exato momento, eu estou brigando comigo para, tipo, não pensar nisso. Assim, tipo... Cara, eu não acredito que eu estou querendo de gama quando eu aborde aqui. Sabe? E, né? Eu fico, assim, naquela coisa. Nossa. E me dá uma felicidade. Mas aí eu faço alguma coisa que eu... Que vai estragar. Sabe? Não, mas você não vai fazer isso não. Pode ser que eu mije na capa. Ah, vai ser ótimo. Mas isso vai ser ótimo. Aqui é o lugar que pode fazer essas coisas. Mas, assim, às vezes dá certo. Às vezes não. Mas eu faço coisas, assim, que, tipo... Na minha vida, na minha carreira. Depois eu fui entender, eu fiz regressão, fiz... Entendi muita coisa. Quando eu tomei a Ayahuasca, meus amores... Nossa, você já tomei? Eu quero saber. Eu quero saber disso. Tomei, foi recente. Veio muita coisa. Muito. É sensacional. Vocês viram a entrevista do Will Smith falando? Não. Eu vi ele batendo na cara do rapaz. Não. Foi antes disso. Aí acharam que era... Que ele tinha tido uma premonição. Porque ele contou que ele tomou... Ele tomou já 20 vezes, sei lá. Ele tomou muitas vezes a Ayahuasca. Aí ele contou de uma vez. Só que ele viu... Ele tava assim e tal. E ele viu o dinheiro dele, a fortuna dele toda voando, passando por ele, assim. Tipo, indo embora. E ele ficava, não! Desesperado. Tentando agarrar e não conseguia, não conseguia, não conseguia. E aí o filho dele... Foi uma das coisas que passou. Assim, mas passou... Pai, socorro! Tipo, socorro, socorro, pai, socorro. E ele falou que naquele momento, ele entendeu assim, ele... Tipo, foda-se, minha fortuna. Foda-se, minha carreira. Passou tudo. Que ele falou... Filho! Onde você tá? Eu vou até o fim. E ele viu que o mais importante ele já tinha. Já tem a família e tal. E que a partir dali, ele não liga de perder a carreira. E logo depois veio a história. Aí falaram assim, ele previu o fim da carreira dele. E aí, chapou. E aí, chapou.